Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, deixa o likezinho no vídeo, se inscreve no canal. Gente, lembrando que agora, nessa semana aqui, começa o novo Drop a Twitch, tá? Então, na semana passada já terminou, então no dia hoje, dia 1 até o dia 8, a gente vai ter aqui, é só assistir minha live, durante 3 horas você vai estar recebendo o glifo, que é bacaninha esse glifo aqui, uma cartinha pra você colocar no seu glimória e também aqui você vai ter uma decoraçãozinha, tipo uma esculturinha pra você decorar a sua nave ou o seu dojo também, se quiser. Como você faz? Você tem que vincular a sua conta do Warframe, entra no site do Warframe, vincula a sua conta do Warframe com o site da Twitch, você vai clicar em gerente de conta no Warframe, aí tem lá, vincular a conta e tal, você vincula e é de boa. Qualquer dúvida, entra na partida da live a partir do meio-dia, mas hoje, até dia 15, minha live, hoje não, desde semana passada, tá 24 horas rodando a live, tá? São 480 horas de live, sem parar, então é só você assistir a nossa livezinha a qualquer horário. E tira dúvida lá, tem Discord, tem chat, temos também sorteios diários, tem clã, então se você é um clãzinho, só entra lá, belezinha? Aproveitando aqui, gente, tá? Que também, você que não pegou a sua arma, deixa eu tirar aqui, ó, arma Dex, ela tá... essa aqui, ó, tá vendo? A Nikana aqui, ó, Nikana Dex. Deixa eu até mostrar uma videozinha rápida pra vocês, beleza? Essa videozinha aqui, gente, eu montei em cima de... do crítico, tá vendo? 90%, ó, mais 10, daí deu um crítico vermelho, hein? Mais 10, sabe o que eu fiz aqui, ó? Bom, coloquei os mods Umbra, certo? Coloquei aqui, não tô com o mod Alcance, eu gosto particularmente de jogar com esse mod Alcance aqui, pra ver aqui, ó, certo? Mas pra essa build não serve, eu teria que montar uma outra build, tá? Ahn... não tô usando code de overload, também, que baseei mais aqui no corte, né, ó, que tem bastante corte, ó, e taquei aqui a chance crítica no máximo. Aqui, ó, você que tem uma brincadeirinha legal, gente, ó, pra colocar no máximo, tá? Então, você pode vir aqui, ó, se você tiver esse cavate aqui, que é o Adarza, é o Adarza Cavate, ele tem um mod, esse aqui, ó, Olhos de Gato, né? O Adarza Cavate garante 60% de aumento de chance crítica durante 10 segundos, olha, aí, ó, para os aliados, entre 25 metros e de alcance a cada 20 segundos. Tá? Então, cada 20 segundos, vai ter esse proczinho aqui, então, esse aumento aqui de crítico, né? Belezinha? Ah, também, o nosso Inaros, tá? Foi reformulado, gostei, porque aqui é a terceira habilidade, né? Antes, a gente usava aqui, ó, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a terceira, acho que as três são bacaninhas, cara, isso aqui roda bastante, rápido, tá? Pra expulsar os inimigos, armadura, e aqui, pra poder estar dando ali, ó, os gatos de areia, né? Interessante isso aqui, viu? Mantive o Gloomzinho aqui no 1, na primeira habilidade, tá? Basicamente, assim, ele foi, tá mais gostoso de jogar, tá divertido. Tá? Aqui é uma vídeo antiga, nem vou mostrar, só mais pra você ter uma ideia, tá? Tá voltada mais aqui na, em colocar mod de armadura, tá vendo aqui, ó? Usando Rolling Guard, armadura, adaptante, e assim vai. Joguei ali no Aço de boa, tranquilinho pra fazer também. Show de bola? Ah, e mais um detalhezinho pra vocês aqui, pra finalizar o nosso vídeo. Essa Nikana aqui, gente, aperta ESC aqui, ó, você vai em Comunicação. Cadê Comunicação, Mensagens, tá? Então, pra você que não pegou, deixa eu ver, tá, nota, Lótus aqui, ó. Não sei o que, afinidade, Lótus, tá? Então, é só você alugar na sua conta. Você que tá um tempo pra você alugar, aluga, você vai ganhar a Nikana e espaço de Warframe junto com ela, tá? Porque a Nikana é a primeira vez que vem. As outras não, as decks, elas vêm, tá? Todo aniversário tem as mesmas armas, né? Infelizmente. Mas, esse ano, eles trouxeram uma arma nova aí, então não deixa passar, não. Falou, gente? É um vídeo rapidinho, curto. Então, mais uma vez, espero você nas nossas lives a partir do meio-dia hoje. Mas tá 24 horas, só rodar. E estamos todos os dias na live até dia 15, sem parar. Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo. Valeu, até mais. Aproveita, é só assistir a live e ganhar seus vídeos. Até mais, tchau. Tchau.